A chuva cai, leva todo o mal embora Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora Levanta e vai, o que passou não volta mais Sente de menos é o mal que tu te faz Sem dor é impossível ter a glória O sofrimento é um mestre na trajetória A tua coragem te mantém firme nesse mundão Levanta e vai, é meu conselho de irmão E eu vou cantar tudo aquilo que acredito Sentimento que ecoa para além do teu ouvido Falo de espírito, meu canto é lírico Senti tua emoção tocar teu perispírito Eu fiz o gol e eu mereço o meu pai Como é que chama seu pai? Falou do bem, por sozinha paga o mal Somos o sol e brilhamos no temporal E nós caímos para aprender como se anda Nós desistimos para aprender como se ama Andamos na porta, vamos vendo esse molaio Quando ninguém meia aplausos a vida em Deus Então, o que o projeto Valemos pelo que Somos representa para a sua escolinha? Então, Renan, o ACA está sendo muito importante para o nosso trabalho com as escolinhas aqui Tem nos ajudado muito, entendeu? E assim, desde quando iniciamos a escolinha O ACA vem nos acompanhando e nos ajudando o máximo E eu quero até agradecer ao nosso amigo Tisha O cara que tem, que está na frente do projeto do ACA E tem nos, tem nos blindado e nos ajudado bastante Então, qual é a quantidade exata que vocês atendem na escolinha? Quer saber a quantidade de atletas? Não, não, é... Está mais ou menos assim Eu acho que nós estamos beirando os 150 garotos Entendeu? Parabéns, Luiz Paulinho Entre garotos, o sexo masculino e mulher também Futebol feminino Atendemos toda essa garotada que gosta do esporte Parabéns ao projeto Valemos Pelo Que Somos A UACA e a União Virgulapense Parabéns mesmo Obrigado, Renan Reage, vai pra cima e reage E nunca é tarde, meu mano, muita coragem É isso, serve pra ouvir a tua alma sussurrar E caso você cair, que seja só pra descansar Dentro do ringue é você contra tu mesmo A dor que tu carrega, eu também levo no peito Toda essa labuca faz parte dessa luta Tiro o véu da ilusão Há um céu e ligo da chuva Levanta e vai, não olhe para trás A tensão que tu carrega é a vida que terás Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito Vejo vocês no topo, caminhando ao infinito Tá com garra e a coragem, com os de verdade Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade E só pra ressaltar, nada somos sem humildade Agradeço e sinto a vida pra si Cada detalhe